Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminhos. Geralmente algumas pessoas me falam assim, Ah, Tiago, eu não me recordo do que eu sonhei à noite. Ah, eu tomei umas cervejas e tive pesadelos horríveis. O que é isso? Bom, todos nós sonhamos. O nosso veículo físico precisa descansar. Já o nosso veículo perispiritual, a nossa essência, o nosso perispírito, ele permanece em atividade na maior parte das vezes. André Luiz, ele vai nos reportar em algumas das suas obras que alguns espíritos desdobrados, ou seja, quando o seu espírito se afasta do veículo físico durante o sono, se comportam, alguns espíritos se comportam como zumbis, né? Já outros buscam ambientes elevados, encontram-se com familiares já desencarnados, encontram-se com seus guias e mentores. Outros procuram a treva mesmo. Procuram lugares de viciação, regiões umbralinas. Certo? É um fenômeno cada vez mais estudado pela ciência em várias partes do mundo. A ciência do sono. Não só para a pessoa dormir bem, mas o que se passa com a pessoa durante o seu sono. Tem trabalhos fantásticos na área da psiquiatria, da psicologia e da medicina como um todo. A doutrina espírita é a única que eu conheço que se dedica a estudar o sono com um olhar mais integral. O espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, que é para o cotidiano. Então vamos por partes. A pessoa não se recorda do que sonhou à noite. É comum. Mas com alguns estímulos adequados, ela começa a se recordar de fragmentos, ou até mesmo do sonho completo, ou dos sonhos completos, das experiências completas. Certo? É um costume. Algumas pessoas costumam, têm o hábito de deixar cadernos ao lado do leito, quando desperta, escreve, e ali você tem uma série de relatos que fazem sentido, fazem uma linha temporal. Isso é muito interessante. São as experiências que a pessoa consegue registrar. De repente, ela não consegue registrar tudo, mas ela está anotando ali. Ou, por exemplo, o caso que eu falei, a pessoa bebeu, ingeriu álcool em uma quantidade maior do que o recomendável pelo seu próprio corpo, e ali ela tem pesadelos. No primeiro momento, fisiologicamente. A gente tem uma matéria de difícil digestão, aquele álcool pode estar misturado com carne, alguma coisa assim. O organismo vai concentrar a sua energia para a digestão daqueles elementos. E vai obrigar, necessariamente, já que o corpo não vai repousar, vai dificultar o desprendimento do espírito do cidadão, que vai ficar meio complicado para ele. Ele pode ser o tal zumbi que o André Luiz nos reporta, ou o alienado, aquele que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está acontecendo ali. Está meio lá e meio cá. Certo? Há outra situação onde a pessoa desenvolve a sua moral, busca desenvolver a sua moral, cultiva o hábito da prece antes de se deitar. Então, ela eleva o seu tônus vibratório, a sua sintonia fica elevada. E é uma lei, né? A lei de ação e reação, a lei de sintonia. Fica difícil para ela ir para as zonas umbralinas com todo esse preparatório. Então, ela fica apta a receber informações, fica apta a ajudar os amigos espirituais numa missão, nos umbrais e por aí vai. Mas de forma consciente, ela está escolhendo. O sono é algo muito sério. A gente trata muito mal o nosso sono. Cada vez mais a gente não dá valor ao trabalho, o desdobramento, o desprendimento do nosso espírito, a emancipação da alma, que foi um termo que Kardec muito utilizou e utilizou com propriedade. Certo? Vamos valorizar. O programa de hoje se dedicou a pincelar conceitos. Não vai substituir um estudo aprofundado em uma instituição. Leve esses questionamentos. Vamos agitar as nossas casas espíritas com bons estudos. Esse é o objetivo deste canal. Inspirar, orientar, trazer algumas reflexões para o seu cotidiano, para que todos nós caminhemos melhor. Assim, sairemos desse mundo de provas e expiações de fato. Curta, compartilhe, deixe as suas opiniões aí embaixo. Embaixo do vídeo, na própria plataforma YouTube. Conte as suas experiências de sono. Como é que você se relaciona com o seu sono. Suas experiências, seu relato pode ajudar alguém. Continue assistindo o nosso canal. Contribua com a inscrição, com o like e sempre com as suas críticas construtivas. E até o próximo episódio.